Aqui é o pastor alemão capa preta Respeita a polícia Literalmente aqui É o verdadeiro policial Arbus Arbus Ei Arbinhos Aqui ó, toma Respeita a polícia rapaz Esse aqui é considerado um dos melhores cachorros do mundo O cara é bom em tudo O cara é bom em faro O cara é bom de corrida O cara é bom de guarda O cara é bom de estrutura De beleza, de estética O cachorro mais lindo do mundo Principalmente pra mim É um animal extremamente inteligente Esse tipo de animal aqui Ele precisa de espaço Precisa de espaço Você não vai criar um animal desse no apartamento Entendeu? Você vai ter problema com ele Ele é estressado Ele quer brincar Ele quer pular Ele quer jogar Ele quer perseguir Ele quer pular O cachorro extremamente inteligente Você veja que ele dificilmente fica quieto Ele precisa passear duas vezes ao dia Boa alimentação Nove em cada dez companhias Elege esse animal aqui Entendeu? Quando é o pastor alemão É o pastor do Malinois São cães que não param São cães incessantes De extrema inteligência Entendeu? Agora Eu não recomendo o pastor alemão Pra quem não tem tempo Não tem tempo pra Pra brincar todos os dias Pra ensinar Pra adestrar Não recomendo Ele vai estressar Ele vai destruir tudo Esse aqui destruiu tudo Até dois anos de idade Ele tá com quatro anos agora Vai fazer cinco anos Em maio do ano que vem Dia vinte É um animal Que me deu muito trabalho Nos dois primeiros anos Destruiu tudo Aqui A parte de grama Que tinha do lado de fora Não tem mais A parte de luminárias Eu tive que colocar interna Porque ele destruiu tudo Entendeu? Agora é um animal assim Amoroso Leal Fiel Perfeito Agora é estressado Estressado Se não brincar todo dia Se não correr Pular E ele pode te ensinar tudo É um cão que tem uma história Aqui tem que respeitar a polícia Não é não É um policial Desfaçado De cachorro Extremamente inteligente Leal ao dono Extremamente ligado ao dono Agora vamos ver um animal Que eu recomendo Para casa Porque dá menos trabalho Tem menos pelo Lá tem menos É igualmente Fiel ao dono Extremamente leal ao dono Está aqui o guerreirão Vou até separar os dois daqui Guerreirão Aqui é um fila brasileiro Esse animal aqui Ele dá o mínimo Que você imagina de trabalho Ele tem dez meses Ele dá menos trabalho Do que um pastor alemão Com cinco Não é destruidor É comilão Pra caramba Extremamente fiel ao dono Está com ciúme do outro Leal Amoroso Ele brinca com minha filhinha De dois anos Numa boa Eu recomendo O animal que te guarda Ele não Ele não consegue Admitir estranhos Presentes na sua casa Então se você quiser um animal Que não admita estranhos É esse aí Fiel ao dono É esse aí Se dá pouco trabalho É esse aí Agora come Muito Ração de excelente qualidade Se for dar comida natural Que eu prefiro dar comida natural Porque as fezes são menores Um animal desse Faz um tiro de cocô por dia Se você for dar ração Se você der comida natural Ele vai fazer pouquinho Um texto da quinta parte Do que uma ração Deixa fazer O animal cresce Muito Esse animal está com Quarenta e oito quilos Está com dez meses Ele chega Ele chega aos setenta quilos Com facilidade Um animal silencioso Que só quer um passeio O dia está ótimo Espaço para ele Ficar a noite toda Banho uma vez por mês Comida Ele quer uma boa comida Ele quer uma boa comida Ele quer um guerreiro Mas são dois animais fantásticos Esse aqui eu só recomendo Se tiver muito tempo É um animal de corporação É um animal para bombeiro Para a polícia militar Porque ele exige atividade diária Diária Mas são cães fantásticos Fantásticos Esse aqui já dá mais trabalho De pelo também Precisa estar escovando Pelo menos dia sim dia não A alimentação come a metade Do que o outro come Não precisa se preocupar Com ração para ele aqui Meio quilo por dia Ou a alimentação natural Também ele aceita muito bem E aí guerreiro Tchau tchau guerreiro Tchau